Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão em minha porta bate Simbora, Vitória! Vou tragar tanto de você Vou tragar tanto de você Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Lá dos Reis de Ipanema Irassema, Irassema e Itamaracá Seguro São Vicente Graças abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Desculpe de ir pra você e ficar Eu te amo Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo